A gente vai saber que na década de 40 já estava bem moderna a indústria, com a máquina a vapor gerando energia elétrica, porque antes disso a máquina a vapor apenas movimentava os equipamentos. Os combustíveis seriam carvô e madeira, saindo daqui esse calor, com a queima, passa para cá, a água circula por tubos dentro da caldeira e quando ela fervera é vapor. Precisamos de espaço, por isso teremos a pressão do vapor sendo direcionada ao conjunto mecânico, que vai expandir, acionando ele com alta velocidade para o gerador que está ligado a ele. Vamos gerar agora a energia semi-elétrica naquela época. Liberada a pressão, aumenta a velocidade e gera mais energia. Gerada a energia, reduzimos agora a pressão, expor que a máquina vai atirar a velocidade e como não há conservação, a energia elétrica vai apagar a luz. Se isso acontecesse para realmente ficar no escuro no Brasil. 30% dessa produção era sem gerar. Conhecemos uma grande siderúrgica alemã. Do ano de 1940. Obrigado pela atenção. Próximo passo é uma olaria. Obrigado. Até mais.